O trabalho para garantir a acessibilidade do eleitor começou com o recadastramento biométrico. Segundo dados do TRE, 8.695 pessoas informaram que possui algum tipo de deficiência, seja ela motora, auditiva ou cegos. E 3.836 têm mais de 69 anos. Com estes números, o TRE vai informar as sessões eleitorais que são necessárias adequações para que pessoas com deficiência possam, no dia da eleição, cumprir seu dever cívico sem nenhum problema. As escolas com obstáculos serão obrigadas a manter as urnas em locais de fácil acesso. E elas também vão contar com o dispositivo em braile para cegos e fone de ouvidos para mudos. Todo o trabalho será coordenado por uma comissão de acessibilidade criada pelo TRE. Para você saber em quem você está votando, você ter certeza do que você está fazendo, isso é muito importante. A comissão também alerta para que caso o eleitor tenha dificuldade de acesso à urna, comunique ao TRE.